Na manhã de sábado, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, chegou ao estado do Pará. Ele foi recepcionado por algumas autoridades municipais no aeroporto de Carajás. O ministro chega ao Pará para participar do lançamento do programa Internet para Todos, que irá ampliar o acesso à internet pelos municípios paraenses. O projeto Internet para Todos é um programa federal, onde os municípios terão oportunidade de oferecer internet banda larga para a população, levando assim a conectividade às localidades brasileiras. Os maiores programas de inclusão social no país de hoje envolvem investimentos do governo federal de aproximadamente 3 bilhões de reais e que vai levar a banda larga, a internet, em todas as localidades do país que não tenham conectividade. Esse programa também é extensivo a alguns convênios junto à área educacional e à saúde, junto à área da defesa também, onde nós vamos, na saúde, levar a banda larga a todos os equipamentos de saúde pública do nosso país, sejam eles do município, dos estados ou da União. E da mesma maneira, junto às escolas, o equipamento de educação. Segundo o Kassab, o programa mudará a vida das pessoas nos quatro cantos do Brasil. O projeto abrange as regiões urbanas e rurais dos municípios beneficiados. Melhorar a qualidade de vida das pessoas, não é? Imagine uma conectividade aqui no estado do Pará, que há anos sonha em ver as suas crianças estudando numa escola que tem internet, ou que, quando chegam só as casas, querem ver o seu celular funcionar, passar o WhatsApp, utilizar as redes sociais. É isso que vai acontecer a partir de agora com todas as comunidades brasileiras, sem nenhuma distinção. Após a rápida passagem por Parauapebas, o ministro embarcou para a cidade de Redenção, para participar do lançamento oficial do programa no estado do Pará. Um crescimento sustentável significa o crescimento com mais segurança, significa levar uma melhoria significativa a milhares de pessoas que vão contar com um instrumento para as suas atividades pessoais, profissionais e acadêmicas, que não tinham antes. O programa também chegará à zona rural? À zona rural, à zona urbana, estendida a todo o Brasil. A controle da comunidade brasileira, a Xiaozão através do projeto de Deus, o Brasil, que a choro, a ska fortaleza o processo de destruição. Tendo aamor 했는데,